E começa daqui a pouco, na Unifacisa, o segundo simpósio paraibano de dor. Renata Fabricio está ao vivo e tem as informações desse evento para a gente. Boa noite, Renata. Boa noite. Oi, Poli. Oi, Felipe. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Isso mesmo é o segundo simpósio paraibano da dor crônica, que durante esses dois dias vai trazer vários profissionais para discutir soluções para o paciente da dor crônica. Quem está aqui comigo é o Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Boa noite, Dr. Luiz. Qual a importância de debater, então, a dor crônica? A importância dá na sua relevância epidemiológica. 60 milhões de pessoas no nosso país sofrem de dor crônica. Então, eles sofrem não mais só pela dor, pelo número de 0 a 10, mas pelas incapacidades que essa dor crônica traz. É aquela incapacidade de pegar o frio do colo, o paciente que não consegue se ajoelhar para ir na igreja. É a mulher com enxaqueca crônica que não consegue trabalhar, que sofre de preconceito na sociedade e acha que é besteira ou uma dor de cabeçazinha. Então, o simpósio vem trazer isso, mostrar, sim, que é necessário discutirmos e aprendermos mais o que tem de novidade por aí. Quem é o público que vai estar participando, então, desse simpósio nesses dois dias? O público é um público em que eu tenho tanto profissionais em formação como já formados, profissionais médicos e não médicos. Porque a gente entende que o tratamento avançado da dor é feito em equipe. Então, não adianta nada eu fazer uma belíssima cirurgia na coluna e eu não ter um fisioterapeuta. Eu fazer uma belíssima cirurgia na coluna e não ter um nutricionista para reduzir o peso. Não adianta nada eu não ter um educador físico. Então, a gente vai ter aqui estudantes e profissionais da área da saúde que estão trazendo temáticas da fisioterapia, nutrição, a parte médica com ortopedia, neurocirurgia, neurologia, geriatria, cuidados paliativos. Então, a gente está trazendo um rol de uma experiência completa para reforçar a necessidade de se falar sobre a dor e falar o que é que tem de novidade e, claro, atualizar os nossos estudantes e profissionais da região. Inclusive, nesse primeiro dia, vocês vão discutir como é esse tratamento em equipe, né? Exatamente. O tratamento em equipe é fundamental. Porque, no contexto do paciente com dor crônica, é um paciente que está hipersensibilizado. Diversas possibilidades trazem a dor. É um paciente que se alimenta inadequadamente e torna o organismo ainda mais inflamado, piorando a dor. É um paciente que tem medo de se movimentar, a sinesiofobia. E se eu não tenho um fisioterapeuta do meu lado ajudando a minha recuperação pós-operatória pior. Ou mesmo os pacientes que estão em uma fase final de vida, por que não? A gente não consegue mais mudar a história natural da vida. Mas a gente pode trazer vida ao fim dos dias dele. Então, são contextos necessários para formar o profissional que atua hoje, no presente e no futuro. Muito obrigada pelas informações e um bom evento para o senhor. Daqui a pouco, começa esse evento justamente com a palestra, né? De doutor Luiz Severo e vários outros especialistas. A gente segue acompanhando aqui. Filipe e Pauli, volto com vocês. Obrigada, Renata, pelas informações. Obrigada, Renata, pelas informações. E aí